É gente, o nosso Tony Black está lá no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa tentando falar com o delegado Francisco Costa, o Barreta, informações quentinhas a respeito desse caso. Um caso que tem repercutido bastante, gente. É a criminalidade batendo a porta. Se trata de um trabalhador que saiu dentro da sua rotina para exercer a sua função. Então, está lá, Black ao vivo no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Tem detalhes a respeito desse caso que estávamos mencionando. Black, é com você. Muito bom dia, minha preferida. Eu estou aqui ao lado do delegado Barreta. Delegado, por favor, eu chego um pouquinho mais aqui. Isso, beleza. Delegado, o que é que a polícia sabe? Vamos direto ao assunto sobre a morte deste músico que aconteceu aí no cruzamento de duas avenidas importantes da capital do estado do Piauí. Isso está ao vivo para o planeta. Bom dia. Bom dia. Olha, nós temos que, primeiramente, historiar o fato. Pela manhã, nós tomamos conhecimento, através do nosso plantão, de que havia uma notícia na imprensa de Teresina, dando conta de que uma pessoa tinha morrido após um tiroteio, perseguição de policiais militares a indivíduos que estavam furtando fios de cobre da rede de telefonia e elétrica. E essa perseguição se iniciou na zona norte, Teresina, e veio acabar na zona leste, onde esses indivíduos, apesar de ter recebido o sinal de alerta da viatura para parar, eles desobedeceram a viatura perseguindo. E ali eles invadiram o sinal da avenida Dom Severino com a Kennedy, onde vieram a barroar em outro veículo que passava, que é justamente onde a vítima estava, um Uber. E lá, um deles foi capturado pela polícia militar, outros dois se reivadiram, era um homem e uma mulher, e a vítima foi levada para o HUT e veio a falecer. Então, havia aquele rumor de que ele tinha sofrido um disparo de arma de fogo. Nós temos a determinação e uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, que qualquer intervenção policial com resultado morto tem que ser investigada pela unidade especializada em homicídio. E isso nós fizemos de pronto, determinamos as diligências, os policiais foram até a central, lá a autoridade policial já tinha colhido as declarações dos policiais militares e também do motorista do Uber. Bom, e recebi também uma notícia oficiosa de que a morte da vítima não teria sido por disparo de arma de fogo, e sim devido a traumatismo. Mas isso é notícia oficiosa que eu não posso dizer, porque não recebi o laudo. Eu só vou me pronunciar quando o laudo estiver pronto e entregue nas minhas mãos no sistema nosso. Então, eu vou verificar em conjunto com o depoimento prestado na central e avaliar se o DHPP continua no ato investigativo ou se nós encaminhamos para outra unidade especializada, pois tem também o furto de patrimônio de fios e também dois veículos. Foi feito, segundo consta, um exame pericial nos veículos, na central, e lá não foi verificado nenhum vestígio de disparo de arma de fogo. Contudo, nós por cautela e por uma questão de ética, nós vamos aguardar o laudo para poder nos pronunciar. Então, até o presente momento, é essa a palavra da polícia? A palavra da polícia, porque nós não recebemos o laudo pericial. Veja bem, o laudo pericial, ele vai dizer a causa-morte e também como definir a natureza jurídica do fato, para que a autoridade policial, com os demais depoimentos e demais diligências, forme todo o conjunto probatório. Nós não podemos, a polícia, como no sistema de meios de investigação e de prova, ele não pode agir exclusivamente por uma informação ou então por uma prova só, um indício só. Tem que ter todo um conjunto, toda uma esteira. Tá certo, olha, mais informações, nós vamos conversar, voltar a conversar com o delegado Barreto durante a programação da TV Antena 10 e, com certeza, é a minha preferida, nós vamos ter novidades aí no caso, porque existem várias histórias e toda a história... Eu quero dizer bem claro que a nossa missão na Polícia Civil é investigar, e investigar com toda a verdade para se chegar à verdade real, para que leve à população o esclarecimento do fato, para que tenha uma credibilidade e confiança, porque a gente não pode dizer uma coisa e deve dizer. Por isso que a gente tem que ter cautela ao analisar e ao investigar o fato em si. Tá certo, então durante a programação, com certeza, nós vamos conversar mais com o delegado e aí ele vai ter realmente mais informações. Três, eu volto com você, minha preferida. Comanda daí que eu fico por aqui. Leque, obrigada pelos detalhes, agradeça ao delegado Francisco Costa Barreta pelos esclarecimentos, parabéns pela investigação, muito bem conduzida. É claro que os laudos é que vão realmente apontar a direção certa nessa investigação. A gente agradece demais esses posicionamentos. Você sabe que você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Muito obrigada, um excelente dia a vocês. Está aí, gente, a polícia está em cima do fato. Isso se chama prudência, prudência. Não dá para afirmar. É necessário exames, toda essa cautela para afirmar tal, tal ato, tal situação, gente. É claro que todas as informações você vai ter ao longo da nossa programação, porque o Black está lá apurando tudo com a polícia. É claro que o Black está lá apurando tudo com a polícia. É claro que o Black está lá apurando tudo com a polícia. É claro que as homiléis estão lá apurando tudo com a polícia.